Olá, você quer saber de verdade quanto que ganha um reflexologista podal iniciante? É, um iniciante fez o curso, começou a trabalhar, tá iniciando, tá no começo, tá no começo da jornada, fazendo massagem nos pés, fazendo dois clientes por dia, é esse o tema da sua aula de hoje, esse é o tema. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um vídeo, mais uma aula aqui no meu canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E antes de mais nada, o meu bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então, vamos fazer uma conta do quanto um reflexologista iniciante, tá aí com apenas dois clientes por dia, né? Dois clientes por dia, quanto que ganha, né? Anotar alguns valores aqui pra gente chegar naquilo que a gente quer, quer saber o resultado. Dois clientes por dia, 50 reais por cliente, por atendimento. Então, aqui a gente já obtém, né? 50 vezes 2, vamos puxar aqui, ó, puxar em azul aqui, ó, 50 vezes 2, a gente já tem aqui 100 reais, tudo bem? 100 reais por dia. Vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos supor, vamos supor que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, professor, mas eu trabalho no sábado também. Aí a gente poderia fazer a conta por seis, né? Mas vamos fazer uma conta por cinco, tá? Por cinco, pra você ver que eu vou fazer a conta por baixo ainda. Então, serão cinco dias por semana. Se são cinco dias por semana, quanto será que vai dar por mês? Vamos fazer a conta aqui, ó. Você já fez a conta por mês? Não? Vamos fazer junto aqui, ó. Quero aproveitar e pedir pra vocês, se inscreve no canal aqui, ó, dá um, pedi pra equipe colocar ali, se inscreve no canal, beleza? Beleza? É, clique nas notificações, pra você receber todos os vídeos que a gente produz aqui, clica no sininho, né? E assim você vai receber todas as dicas que eu produzo aqui. E aproveita e já vai deixando um comentário. Então, cinco dias por semana. Se 100 reais por dia, cinco dias por semana, na semana você tem 500 reais. Tudo bem? Acompanhou? Ah, e no mês? No mês tem quantas semanas, né? No mês tem quantas semanas? No mês, entre um mês e outro, nós sabemos aí que os meses tem quatro semanas. Então, tem um mês tem quatro semanas. Ah, mas professor, tem quatro semanas, mas tem alguns dias ainda aí. Eu sei que tem mais alguns dias. Dá pra trabalhar mais dias. Eu sei disso. Mas eu tô fazendo uma conta pra baixo ainda, pra baixo, pra vocês verem o quanto dá pra ganhar trabalhando aí dois clientes por dia. Então, se você for trabalhar quatro semanas, né, que é o que dá no mês. Vamos puxar uma setinha aqui? Quem já fez a continha aqui? Vou pedir pra vocês aqui, ó, coloque aqui abaixo. Quanto que vai dar? Quanto que dá por mês trabalhando apenas dois clientes por dia na reflexologia podal? Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó. 500 vezes 4, 500, 1.000, 1.500, 2.000. É isso? 500 por semana. Quatro semanas, uma semana 500, duas semanas juntei 1.000. Três semanas juntei 1.500. Quatro semanas juntei 2.000 reais. Então, pra você ver o quanto que a reflexologia podal pode dar uma virada nas questões suas de ganho, de remuneração. Ah, mas professor, eu não vou atender só dois clientes por dia. O senhor falou que já nas outras aulas, que é 20 minutos em cada pé, 20 minutos em cada pé, 40 minutos, um cliente. A cada cliente, eu faço um cliente por hora, tal. Pô, eu vou trabalhar duas horas. Ó, pegou? Você vai trabalhar duas horas por dia. Em cada cliente, você vai, entre um cliente e outro, você coloca uma hora. Ah, mas professor, eu vou trabalhar mais clientes. Eu vou ter seis, sete clientes. Vai, com certeza você vai. Tudo depende de você. Mas aqui tá um início. Mas aqui, a ideia, o que que é? A ideia é pra você que tá iniciante. Ó, pega aqui, ó. Reflexologista iniciante. Tá? Iniciante, tá? Ah, até vou pedir pra você se atentar. Pra você que tá iniciando. Ah, eu quero ganhar o quanto que as terapeutas mais antigas estão ganhando. Você vai ganhar. Com toda certeza. Mas se você tá aqui no iniciante, olha só. Fez o curso, tá aí fazendo o curso, começou a trabalhar, começou a atender dois clientes por dia. Na média, tá? Na média. Cinquenta reais cada atendimento, dá cem reais por dia. Cinco atendimentos, cinco dias, né? Por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você colocar o sábado, já vai ser mais um dia, já vai ser mais cem reais. Tá vendo? Mas eu tô colocando pra você que é iniciante. Talvez a sua agenda, talvez o seu dia a dia, ainda não lhe permita ficar o tempo todo só na reflexologia. Porque, ah, eu tenho um emprego, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa loja, eu não tenho como atender o dia inteiro. Ah, tem várias alunas que deixaram o serviço antigo, deixaram o serviço com carteira assinada, pra trabalhar só com reflexologia. E aí se dedica o dia inteiro a fazer reflexologia, e aí, ó, os valores vão lá pra cima. Legal? Então, cinquenta reais por cliente, deu cem reais por dia, cinco dias por semana, deu quinhentos reais na semana, um mês tem quatro semanas, então quinhentos vezes quatro, deu dois mil. Ou seja, pra você que é iniciante, você vai ganhar dois mil reais por mês, com apenas dois clientes por dia. Essa é a dica pra você enxergar essa grande possibilidade. Gostou? Legal! Ó, deixa um comentário aqui abaixo, gostou da aula? E já faz uma pergunta, tá bom? Professor, mas eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Legal, faz a pergunta aqui abaixo. Ah, se você, ó, vem cá comigo, se você tem dúvida, vem cá, bem pertinho de mim. Se você tem dúvida e não me pergunta, eu não tenho como te ajudar. Entendeu? Ah, mas se você tem dúvida e você pergunta, aí fica mais fácil te ajudar. Ah, legal, bacana. Ah, professor, mas eu quero cobrar mais que cinquenta, eu posso cobrar? Lógico que você pode. Não é um valor de tabela. Isso aqui não é tabela, tá bom? Eu não tinha falado antes. Mas esse valor aqui não é tabela. Da mesma forma que você pode cobrar um pouco a menos, você pode cobrar um pouco a mais. Eu aqui, ó, eu aqui é cento e cinquenta, tá? Eu, professor, eu cobro cento e cinquenta de cada atendimento. Ah, nossa, se o professor for fazer a conta por ele aqui, vai dar um outro valor. Vai dar três vezes mais que aqui, vai dar três vezes mais que aí. Ah, interessante, né? Ah, eu quero ganhar o quanto o professor ganha. Tá nas suas mãos. Eu tô aqui pra te ensinar e quero ver você feliz, alçando voos, ajudando pessoas, ganhando dinheiro, levando conforto, tranquilidade financeira pra sua casa. Grande beijo, grande abraço a todos e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu, até mais, tchau, tchau!